E aí, beleza? Na área 51, um comboio de soldados está transportando um pacote ultra-secreto sem saber o que tem dentro. Perto dali, um casal recém-casado está dirigindo pela mesma estrada, e o marido se distrai quando a esposa começa a agradá-lo. Isso faz com que o carro deles bata no caminhão militar, causando uma grande explosão que lança a carga no meio da estrada. Os soldados se aproximam para recuperá-la, mas são atacados por um zumbi conhecido como Zeus, que mata todos os soldados no caminho sem piedade. Percebendo que balas não o afetam, dois soldados tentam fugir, mas Zeus logo os alcança. Ele arranca a mandíbula de um soldado antes de pegar o outro para mordê-lo. Em segundos, os soldados também se tornam zumbis e seguem Zeus até Las Vegas. Naquela noite, o caos e a destruição tomam conta de Las Vegas, enquanto a infecção zumbi se espalha, transformando a maioria dos moradores e turistas em zumbis também. Mercenários logo aparecem na área para combater os monstros, seja como trabalho ou por vingança. Qualquer pessoa com um arranhão ou gota de sangue é considerada infectada e morta. O exército também tenta lidar com a situação, mas os números de zumbis aumentam tão rápido que a horda se torna impossível de controlar. Eventualmente, toda a cidade é isolada do resto do mundo. Alguns anos depois, o governo discute a possibilidade de bombardear toda a cidade de Las Vegas, mas grupos de direitos humanos protestam contra a ideia. O ex-mercenário Scott está trabalhando em uma lanchonete quando é abordado por Tanaka, um bilionário dono de cassino. Tanaka faz uma grande oferta a 200 milhões de dólares debaixo de seu hotel em Vegas e ele quer que Scott reúna uma equipe para recuperar o dinheiro antes que o governo bombardeie a cidade. Se Scott aceitar, pode ficar com 50 milhões para dividir entre sua equipe. Tanaka dá um tempo para Scott pensar e, como prova de boa fé, entrega as plantas do prédio. Enquanto isso, a filha de Scott, Kate, trabalha como voluntária em um campo de quarentena. Ela é amiga de Gita, que cuida de seus dois filhos. Gita pensa em se juntar a Lily, uma mercenária, para ganhar dinheiro e sair do campo com as crianças, mas Kate avisa que é muito perigoso. A conversa delas é interrompida por Bert, um segurança que arranja qualquer desculpa para assediar mulheres. Naquela noite, Scott sonha com o dia em que sua esposa virou zumbi e o atacou, forçando-o a matá-la na frente de Kate. Inspirado pela memória, ele liga para Tanaka e aceita o trabalho. Depois, ele começa a recrutar antigos mercenários para formar uma equipe. Ele encontra Maria, que trabalha como mecânica, Vanderorre em um asilo, e Peters, uma piloto. Depois, Scott procura nomes famosos no ramo, como Mike, conhecido por matar zumbis no YouTube, e Ludwig, um bancário apaixonado por abrir cofres. No dia seguinte, todos recuperam suas armas escondidas e se reúnem em um armazém abandonado. Mike traz sua amiga Chambers, que, assim como Ludwig, nunca matou um zumbi. Scott precisa ensinar a eles a mirar na cabeça. Tanaka, então, mostra uma maquete de seu cassino e explica o plano. Eles não poderão entrar voando, sem serem presos, mas há um helicóptero em uma das torres para saírem. O plano é simples. A equipe terá 32 horas para entrar na cidade, matar os zumbis que ainda estiverem por lá, ligar o gerador do cassino e chegar ao cofre no fim de um corredor cheio de armadilhas. Depois, Peters pode pilotar o helicóptero para saírem. Tanaka também manda Martin, seu chefe de segurança, com eles. O único problema é encontrar uma forma de entrar. Scott vai ver Kate, que não fica feliz em vê-lo após anos de ausência. A princípio, ela não quer ajudar, mas muda de ideia quando Scott promete dividir o dinheiro com ela. Enquanto isso, Gita ignora os avisos de Karen e pede a Lily para levá-la na próxima missão. Na manhã seguinte, Van Der Ory ensina Ludwig a usar uma arma para se defender. Kate aparece com um ônibus de refugiados e leva a equipe até o campo fora da cidade, onde revela que Lily será sua guia em Las Vegas. Ao sair, Kate encontra os filhos de Gita sozinhos e descobre que Gita desapareceu durante a missão. Então, ela dá um soco em Lily por isso. No entanto, Lily lembra que Rita sabia dos riscos e que pode haver uma chance de ela ainda estar viva. Desesperada para encontrar a amiga, Kate decide se juntar ao grupo, o que Scott não aprova. Antes de partirem, Lily diz que precisam de mais uma pessoa e escolhe Bert para ir com eles. Lily então os guia por uma entrada secreta em um container e o grupo finalmente chega a Las Vegas, que virou uma pequena terra pós-apocalíptica. Maldão alguns passos quando ouvem barulhos e se escondem. Eles veem um tigre zumbi vagando por perto. Quando o tigre vai embora, o grupo sai do esconderijo e Lily de repente atira na perna de Bert antes de amarrá-lo. Lily sabia que Bert abusava de mulheres no campo e o levou para ser usado como uma oferta para os zumbis na área, que os deixariam em paz se seguissem as regras. O grupo se esconde novamente enquanto a rainha zumbi Athena aparece, cheira Bert e o leva com a ajuda de outro zumbi para dentro do cassino Olympus. Agora o grupo pode seguir em frente, sem saber que Zeus os observa de longe. Dentro do Olympus, uma grande horda de zumbis está pronta para devorar Bert, mas recua quando Zeus aparece. Após verificar a barriga de Athena, Zeus morde o braço de Bert e o joga para a horda. Depois Zeus vai para outro cômodo onde está mantendo Gita e mais duas mulheres, jogando uma delas contra a parede. Enquanto isso, o grupo atravessa um túnel cheio de corpos em decomposição e zumbis hibernando. Lily avisa para não fazerem barulho nem apontarem luzes nos olhos dos zumbis. Scott coloca luzes pequenas no chão para guiar o caminho e o grupo se move com cuidado, evitando tocar nos zumbis. Chambers obriga Martin a ir na frente porque não confia nele. Irritado, Martin muda a posição de uma luz de propósito e Chambers acaba esbarrando em um zumbi, acordando-o. Ela o mata silenciosamente com uma facada na cabeça, mas isso desperta outros dois zumbis que ela também mata com a mesma faca. Ao abaixar o último corpo, ela não percebe que um braço prende em bandejas. Chambers dá alguns passos antes de o braço derrubar as bandejas, fazendo barulho suficiente para acordar todos os zumbis. Ela começa a atirar e apunhalar os que se aproximam, enquanto os zumbis da outra sala também acordam, forçando o resto do grupo a abrir fogo. Martin aproveita a confusão para trancar Chambers com os zumbis. Chambers tenta pular pela janela para se juntar ao grupo, mas os zumbis a dominam. Mike tenta atirar em alguns zumbis para ajudá-la, mas são muitos e eles começam a devorá-la. Sem opções, Mike atira no tanque de gás que Chambers carrega, acabando com seu sofrimento e explodindo os zumbis. O grupo consegue escapar do túnel e chega ao cassino, onde encontram alguns zumbis que matam rapidamente. Eles ficam chocados ao descobrir outro conjunto de plantas na mesa, indicando que Tanaka enviou outras equipes para morrerem por seu dinheiro. Martin nega saber algo. O grupo se divide para realizar tarefas específicas. Martin e Lily verificam o perímetro, Peters e Maria procuram o helicóptero, Van der Hohe e Mike escoltam Ludwig até o cofre e Scott e Kate trabalham no gerador. Enquanto reativam a energia, Scott e Kate finalmente se reconciliam após anos afastados. Quando o gerador volta a funcionar, o grupo de Ludwig pega o elevador para o andar subterrâneo, onde mais zumbis os aguardam. Enquanto os outros abrem fogo, Ludwig mata um zumbi pela primeira vez com orgulho. Após derrotarem os inimigos, encontram os corpos da equipe anterior que falhou. No telhado, Peters ativa o helicóptero, que logo solta fumaça preta e quebra. Felizmente, Peters também é mecânica e começa a consertá-lo. Lá fora, Martin e Lily encontram Athena e seu guarda zumbi. Quando Athena tenta atacá-los, Martin usa uma corda para capturá-la e abre fogo contra o guarda, que desvia dos tiros e ataca Martin. Lily salva Martin atirando no zumbi. Depois, Martin senta sobre Athena e lentamente a decapita, enquanto ela solta um grito que Zeus escuta no cassino. Furioso, Zeus sai arrastando uma mulher com ele. Lily não entende a crueldade de Martin, e ele explica que Tanaka e o governo pagariam muito pela cabeça de uma líder zumbi, já que querem criar um exército controlado para vencer guerras. Martin guarda a cabeça em um saco e volta com Lily para se juntar aos outros. No subsolo, Wanderohre e Mikey explodem o portão do cofre e trazem um zumbi para usar como isca para as armadilhas. A criatura imediatamente se vira contra eles, então precisam matá-la e trazer outro zumbi. Dessa vez, eles esquentam uma mão no micro-ondas e a jogam na frente do cofre para que o zumbi siga o cheiro de carne. Enquanto o zumbi anda, todas as armadilhas são ativadas, revelando dardos escondidos, armas de fogo e duas paredes que esmagam o zumbi até virar polpa. Lá fora, Zeus aparece montado em um cavalo zumbi e encontra o corpo de Athena. Ele verifica sua barriga e ruge de raiva antes de levá-la para o Olympus, onde retira um feto zumbi. Descobre-se que Athena estava grávida. Zeus apresenta o feto para a horda, incentivando-os a se vingarem. No cassino, o resto do grupo assiste à TV e descobre que o lançamento da bomba foi antecipado. Agora, eles têm apenas até o pôr do sol para pegar o dinheiro e fugir. Desesperados, correm para o subsolo. Ludwig está tentando abrir o cofre e se irrita ao ser pressionado. Ele pede silêncio para se concentrar, já que o sistema tem quatro travas complicadas. Enquanto Ludwig trabalha, Kate verifica a saída de emergência e finge trancá-la. Mas, na verdade, deixa um pequeno espaço usando a mão de um zumbi. Depois de muita concentração, Ludwig finalmente abre o cofre e o grupo comemora enquanto começa a encher os sacos com dinheiro. Aproveitando a distração, Kate escapa pela saída de emergência. Ela se esconde em um carro velho porque os zumbis, incluindo o tigre, correm para o cassino. Quando o caminho fica livre, Kate corre para o Olympus para procurar Gita. Pouco tempo depois, os zumbis chegam ao cofre e imediatamente matam Maria, torcendo seu pescoço. Scott luta contra os zumbis, usando armas e facas para matá-los. Alguns se movem rapidamente, mas Scott não desiste e continua atacando para vingar Maria. Quando ouvem mais zumbis se aproximando, o grupo decide sair pela saída de emergência. Ludwig e Wanderohi voltam ao cofre para pegar mais dinheiro, mas são surpreendidos por zumbis que entram pelo teto do elevador. Eles abrem fogo, matando os zumbis comuns, mas Zeus aparece usando um capacete que o protege das balas. Wanderohi tenta lutar corpo a corpo, mas é facilmente dominado. Quando Zeus está prestes a mordê-lo, Ludwig o ataca por trás e empurra Wanderohi para dentro do cofre, trancando-o antes que Zeus possa matá-lo. Enquanto isso, Martin escapa primeiro, trancando a escotilha e deixando o grupo para trás. Martin revela que Tanaka nunca quis o dinheiro e que a cabeça de Atena sempre foi o objetivo principal, pois vale dez vezes mais. Lily cria uma saída alternativa usando uma serra elétrica, enquanto Scott e Mike atiram nos zumbis. Lá fora, Martin descobre que a cabeça de Atena foi trocada por uma máquina de contar dinheiro. O tigre zumbi o encontra e, após brincar com ele, o mata e come sua cabeça. De volta ao grupo, Lily termina o buraco e todos fogem do cofre. Eles chegam à área de jogos, agora cheia de zumbis. Scott, Mike e Lily abrem caminho, atirando enquanto tentam chegar ao elevador. Quando Scott fica sem balas, usa mesas para se defender enquanto recarrega. Alguns zumbis chegam perto, mas ele os enfrenta com força e continua atirando. Mike é atacado por dois zumbis e, mesmo conseguindo matá-los, aceita que não tem futuro. Ele usa uma granada para explodir os zumbis e dar tempo para Scott e Lily escaparem. Zeus chega lamentando a perda de seus aliados. Scott e Lily chegam ao telhado, mas Peters ainda tem problemas para fazer o helicóptero funcionar. Zeus aparece e Lily ameaça destruir a cabeça de Atena. Zeus recua e Lily diz para Scott ir embora com Peters. Quando o helicóptero decola, Zeus aproveita a distração de Lily para arremessar um metal e empalá-la na parede. Antes de morrer, Lily joga a cabeça de Atena no chão, destruindo-a. Enquanto isso, Kate encontra Guetta e outra refugiada. As três tentam escapar, mas Bert e zumbi as encontra. Ele mata a refugiada e Kate começa a atirar, alertando Scott sobre sua localização. Após lutar, Kate atira na cabeça de Bert, mas descobre que Zeus e sua horda estão de volta. As mulheres são encurraladas e Kate mata todos os zumbis, exceto Zeus, que é protegido pelo capacete. Scott aparece a tempo de explodir o corredor com uma granada. Depois ele, Kate e Guetta sobem ao telhado e são resgatados por Peters. No helicóptero, Zeus os ataca. Após uma luta, Scott finalmente atira na cabeça de Zeus. A onda de choque da bomba derruba o helicóptero, matando Peters e Guetta. Kate sobrevive e encontra Scott, que revela ter roubado dinheiro suficiente para salvar os filhos de Guetta. Antes de Scott virar zumbi, Kate o mata e chora. Ela é resgatada por outro helicóptero. Nas ruínas de Las Vegas, Van Der Ory sai do cofre com muito dinheiro. Ele encontra um carro e vai para o aeroporto, onde aluga um jato particular. No voo, ele percebe uma mordida em seu braço e descobre que está infectado. O avião chega à cidade do México. Terminando assim, Army of the Dead e Invasão em Las Vegas. Filme de ação e terror de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.